Música Temos verificado, nesse período, que vários casais se separam por não possuírem filhos e não terem a paciência de esperar o agir de Deus. O senhor tem constatado esse problema nos seus aconselhamentos? Não. Eu já me deparei com isso, mas isso não é muito recorrente, não. Eu sei que não ter filhos é uma dor e um sofrimento para muita gente, ainda que pessoas tenham que entender que nem todos os filhos nascem do ventre. Tem muitos filhos que nascem do coração. Então é importante nós entendermos isso. Tem muita gente que tem dificuldade em uma adoção, uma dificuldade de entrar em uma paternidade ou em uma maternidade que não é biológica. E isso é um grande dano, porque é muito benéfico e muito maduro entender que muitos filhos vão nascer do coração. Mas deixa eu te dar uma dica. Talvez você seja uma mulher que sonha em ter filhos. Então, se você sonha em ter filhos e acha que não vai conseguir ser feliz se não alcançar esse propósito, primeiro, faça um teste de fertilidade. Veja se você pode ser mãe. Porque se você entra num relacionamento sonhando em ser mãe e não vai conseguir ser feliz, se casa com um homem que vai viver com uma mulher infeliz porque não pode ser mãe, você acabou com a vida dele. Segunda coisa, se seu sonho é ser mãe e não vai conseguir ser feliz sem ser, pelo menos, biologicamente. Faça o seguinte, faça um teste de fertilidade com você e quando achar alguém que você queira se unir, mande essa pessoa fazer um teste também. Porque senão você pode ter condições de gerar filhos e ele não. E você vai fazer a vida dele e a sua um inferno. Então, amadureça. Tenha esse entendimento e tome uma decisão, certo? Pelo menos, se você quiser sofrer, sofra sozinha, mas não leve uma outra pessoa que não tem culpa nenhuma de um sonho que é só seu, porque talvez o seu cônjuge tenha coragem de adotar e você não. Bom, gente, eu espero ter respondido a sua dúvida e as próximas perguntas serão respondidas nos próximos vídeos. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Música 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 Música